e boa tarde pessoal tudo bem tudo na paz então bolo forma 20 recheio de nenhum conegresco e coco vou usar aqui o bico 4b da mago vai ser toda azul tem uma galinha pintadinha para cada recheio que eu coloquei 220 gramas de leite 250 gramas de leite condensado 1 colher de margarina 1 colher de farinha de trigo 2 colheres de leite em pó e coco ralado e qualquer 3 biscoito negresco quebrado viu que parece né torce no fará não é que vai ter essa grande mesa passa todo azul não tem uma galinha pintadinha o bolo série de 20 a 25 pessoas o homem pronto só acertar aqui eu tô correndo que tem uma boa daqui a pouco eu não queria parar a câmera mas eu acho que tem para ó como já coloquei essa aí eu vou colocar toda hora e o azul e eu não comprei outro eu acho que vai dar certo se não der eu vou colocar um pouquinho do toque eu usei o azul da mago viu que é mago um pouquinho também do violeta da mago também para dar aquele tom de azul diferente um pouco do leite condensado 100 mil que é muito bom eu posso começar mesmo é bom que fazer se fosse um leite ruim nem nem falar eu compraria ele usar também nem falava nada eu só falo que é bom que eu uso tem gente para o que é bem bem escuro não gosto muito escuro não viu eu acho que não combina muito para a cor da galeta e tadinho um pouquinho mais um pouquinho mais azul aqui um pouquinho violeta e como é que mais forte então mais leite condensado viu só para evitar de amargar mesmo eu sei que não amarga mas é costume de colocar sempre o leite condensado então você não coloca ela mandou aqui um azul muito escuro eu falei ó esse azul aqui ó ele pode ter o risco de amargar se colocar muito corante depois então faz um pouquinho mais claro mesmo vou fazer três camadinhas de do bico aqui viu eu tinha um caracol nem roda não é tipo a caracolzinho bico 4 b é isso aqui quem quiser pode fazer em cima logo ou rodando eu faço rodando depois eu volto e faço em cima eu acostumei assim já que sempre falo importante é ficar bem tá bom ficou bonito lembrando não deixa espaço não viu quanto menos espaço ficar menos pitanguinha eu tenho que colocar então tá vendo já foi agora eu vou intercalar aqui dentro e não coloca ela aqui em cima não é que não aqui eu vou aqui dentro assim sigam em todos os locais pode fazer sem parar viu tem que falar se vai se vai parar eu prefiro parando aqui assim é que tudo é jeito mesmo e quando eu começar aqui é uma cliente pegou o bolo então é para que a pediu eu tive que parar que chegou o rapaz pega os bolos que o bolo então chamou fui lá atender não tem jeito eu fui desligar a câmera é por isso que às vezes eu posso ver no canal só faltando a metade do vídeo eu apostei três já assim deu tempo de excluir os outros dois eu fui ver já tá já eu não quis apagar não é porque eu tô criado tô aqui gravando eu tenho que parar tem que desligar a câmera e ela não dá pausa só desliga aí eu cheguei esqueci de juntar as partes depois e eu posso ver só pela metade depois vou colocar um bolinho em cada caracolzinho caracol sei lá no meio aqui viu aí se alguém achar que tá demorando pode romper o vídeo para ver no final sem problemas viu o cabelo colocando e colocando um bom demais e também essa cor que eu acho que vou pegar ele ficar dentro daquela a base bem escuro não acho legal não sei o que eu não gosto a mesma corante pode amarrar pesar muito aqui fica melhor prontinho só em cima eu vou poder fazer por fora ficou um espaço ficou um espacinho depois eu coloco a pitanguinha mas falei quanto mais evitar espaço é melhor então vamos lá vamos lá vamos lá e aí e aí pronto agora aqui ó ficou um buraquinho aqui assim tá vendo quando colocar pitanga é só três não precisa apertar muito forte não aqui ó só pra tampar o buraquinho mesmo tá vendo nem mostra que eu coloquei pitanga viu aqui ó só trisca mesmo aqui ó pronto nem parece que tem tempo que eu tive que mexer olha aqui ó afastar aqui escolher aquela parte que eu acho que tá mais certinha aqui ó essa vez tá boa não não isso aqui tá boa ah falta as bolinhas esqueci das bolinhas as bolinhas aqui eu não coloquei pózinho não viu tá bolinha pura mesmo eu queria ela bem branquinha então eu não coloquei ela fica um pouquinho de lado porque as caracolzinhas estão de lado viu eu coloco a tesoura aí quem tiver com a pinça aí o que for achar melhor pode usar eu prefiro com a tesoura já costuma já ir até a ponta fininha vai certinha lá no 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 meizinho aqui ó sobre minha massa quem quiser tá no canal e a massa aí viu acho que tem quatro vídeos de massa o último que eu postei tá melhor tá mais bem explicado eu mostro em peso ml em xícaras entendeu fica mais fácil agora sim quem puder um dia comprar uma balancinha pequena compra que vai ajudar muito viu com a balança é sempre mais fácil de trabalhar e mais fácil de pesar tudo faz menos bagunça colocou peso já era tem aquela simplesinha que custa uns 50 reais por aí e aí ajuda muito muito mesmo e aí 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 vai ficar aqui na frente do bolo da parte mais alta tá vendo? a crista vai ficar aqui assim viu? vamos seguir a foto do Lorenzo deixa eu subir um pouquinho para melhor essa árvore dela era daquele estilo 3D então eu fiz do meu jeito casinha também não vou encostar muito porque eu vou tirar os topos depois para não sujar os topos se fosse sem tampa já ia encostar normal deixa eu pôr pra cá isso aqui um mês aqui um mês aqui isso voltar aqui o Nectar antes e colocar um bichinho aqui no cantinho aqui prontinho correndo mas deu tudo certo tá vendo? olha que lindo que ficou muito bonito todo com bico 4B da Amago cheio de bolinhas rapidinho e fácil de fazer deixa eu mostrar aqui de perto aqui ó um mês então se Deus quiser tchau 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 tchau